Um homem morreu em um incêndio na rua Pioneiro José Catusso, bairro industrial em Pato Branco. A vítima foi identificado como sendo Vânio Marcos de Souza, de 47 anos. Era início da madrugada desta quarta-feira, quando o corpo de bombeiros militar aqui de Pato Branco foi acionado até esta residência para uma ocorrência de incêndio. No entanto, quando a equipe chegou no local, infelizmente não havia tempo para mais nada. Por volta de uma hora da manhã, foram deslocadas ao total, na operação, três viaturas nossas, três caminhões. E chegando ao local, verificou-se que é uma residência que tem um porão de alvenaria, e a parte de cima em madeira, já estava o porão tomado pelas chamas, e verificou-se também que já entrava em ignição a parte de cima. Conseguimos fazer o combate do incêndio. As residências do entorno ali não foram atingidas, também residências de madeira no entorno. A parte de cima, de madeira da edificação, foi parcialmente destruída. O combate foi bem efetivo, conseguiu preservar ali parte da estrutura. No entanto, após o combate, já iniciando o rescaldo, de acordo com informações de populares em volta, verificou-se que havia a possibilidade de haver vítimas. E, dando sequência nos trabalhos, foi feita uma breve busca, e encontrado ali um senhor, numa cama, ali no porão. E ali foi acionada a polícia científica, o IML, para identificação dessa vítima, e a sequência nos trâmites ali. O corpo não estava com sinal de carbonização, mas, muito provavelmente, a morte pela asfixia e pela intoxicação da fumaça e dos gases.